Já estamos de volta, hoje tem dica de bem casado no nosso programa. A gente recebe a nossa convidada Margarete Coledan. Tudo bom, Margarete? Tudo bom, Tatiana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Amei, inclusive, as sugestões de decoração que você trouxe, né? Aquelas pessoas que estavam querendo aprender a receitinha do bem casado, muitas pessoas que trabalham também com festas, com encomendas. Uma oportunidade pra conseguir uma renda extra. Sim. E esse docinho que é tão tradicional, né? Sim, tão tradicional. E eu falo assim que eu sou muito chata e eu gosto muito de ensinar o tradicional e o verdadeiro. O original. O original. Não tem nada de corte, ele é pingado. Tá? Vamos começar então a nossa aula? Posso começar? Por favor. Por onde começar, Margarete? Tá, vamos começar pela massa? Vamos lá. Olha, eu tenho claras, ovos, açúcar, farinha ou fécula ou amido. Tá bom. Aí a dona de casa vai escolher, tá? O fécula ou amido ou optar pra não colocar a colocação deles. Ok. Dá pra fazer assim? Dá, dá sim. Eu particularmente eu acho assim, que a massa com a fécula ou amido, ela dá uma leve ressecadinha na massa. Mas o bem casado tradicional, a receita correta é com a fécula ou amido. Ok. Tá certo? Então, claras em neve bem firme, vou acrescentar o açúcar, as gemas, vou bater bem até ter uma gemada bem firme e vou acrescentar fora da batedeira a farinha, o fermento e a fécula misturada. Ok. Bem simples, gente, não tem segredo, tá bom? Começando o nosso Vem Casar. Vamos lá. Vem Casar. Tati, posso te chamar de Tati? Claro, deve. É, eu desliguei só um minutinho, mas assim, a dona de casa não deve desligar, tá? Mas eu só vou desligar um pouquinho pra falar. O passo a passo, claras em neve bem firme, vou acrescentar o açúcar, as gemas e depois eu vou misturar aqui, enquanto tá batendo eu misturo a fécula ou o amido com o fermentinho. Só isso, sem segredo nenhum, tá? Ok. 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 a cortar 500, 600, bem casados, quantas sobras você vai ter de massa? Cada massa. Então, eu sempre falo assim, vamos tentar fazer o de pingar, não tem segredo, é super facinho. Vai dar, inclusive, economizar, né? Sim, sim. Descatar. Toda massa que você vai cortar, você vai ter sobras. E aí, o que acontece? A pessoa vai ter que começar a trabalhar com sobras, e aí é errado. Então, eu tenho que trabalhar na linha Faça e Venda com o meu produto, fazer ele, embalar, e o meu cliente gostar bastante do meu produto. E eu sempre falo assim, o bem casado, o ponto principal, gente, que não pode ter falha, é o cheiro de ovo. Então, um bem casado não pode ter um cheiro de ovo. Olha como fica uma massa bem fofinha, olha. Tá? E agora, eu vou pra um saquinho de confeitar. Muito, muito legal, assim, muito fácil, muito baratinho, um biquinho de confeitar muito simples, olha. Um bico de confeitar perlé, um saco de confeitar descartável. E a nossa massa ali já tá pronta, então. Já, a massa tá pronta. Eu sujei um pouquinho minha mão. Olha. Eu vou fazer o quê? Pego aqui. Você me passa o pão duro, fazê-me um favor, Tati? Esse daqui, pretinho? Tá. Olha, pessoal. Eu vou colocar aqui a minha massa no saquinho. Esse saquinho, a receita em si, ela, eu passei pra vocês no, no, eu acho que no site fica a receita, né, Tati? Fica, fica disponível. Eu passei com seis ovos, tá? Na verdade, aqui eu tô batendo meia massa, são três ovos, e você vai ver o rendimento de três ovos. Então, com seis ovos, de 65 a 70 gramas, eu consigo 50 unidades de bem casado. Então, são 100 solteirinhos e 50 unidades do doce, tá? Vou colocar aqui, só pra gente ter um espaço livre. E aqui, olha, o que que eu tenho? Uma forma pra rocambole, olha, baixinha, e uma forma de teflon. Tá, gente? Olha, uma folha de teflon, pode ser papel manteiga, mas eu gosto da folha de teflon, quem vai fazer mesmo pra vender, que a gente trabalha em grande quantidade, é legal, vale muito. Adquirir a folha, né? a folha. Ela não é descartável, tá, pessoal? Vocês conseguem? Quem não tem, consegue improvisar com papel manteiga. Dá pra perceber aqui? Olha, Tati, dá pra ver? A imagem tá sendo feita de cima. Olha, eu vou fazendo as bolachinhas, olha os círculos. O círculo em si, ele tem que ter em torno de 5,5 a 6 centímetros. E ele vai crescer e ele não vai espalhar, vai ficar uma bolachinha, eu falo bolachinha, né? Um pandelózinho. Olha, ele não pode ter o pico, tá certo? Olha, ele tem que ser assim, olha, pressiono, paro e puxo. Se ele tiver esse pinguinho pra cima, Tati, na hora que eu for embalar, vai atrapalhar na embalagem, tá? Olha, então vamos lá. Levo pro forno, 180 graus, tá? Um forno bem pré-aquecido. Você rabe pra mim? Já tá aquecido, nós aquecemos? tempo de forno, o tempo de forno, na verdade? Olha, este forno teu, eu sei que ele é maravilhoso, nunca usei daqui, mas algumas escolas de culinária que a gente dá aula, é um forno igual, quatro minutos, gente. Rapidinho. Rapidinho, então forno convencional. E o forno convencional, que é o que a maioria tem em casa? Então, o forno convencional é mais ou menos 180 graus, de 12 a 17 minutos. O elétrico, 160 graus, em mais ou menos de 3 a 4 minutos. Bem rapidinho. Tá bom? Depois que ele saiu, gente, olha, eu tenho aqui o passo a passo, ele saiu, ele sai assim, olha. Você quer apertar, pra ver se é uma bolacha, esse daqui eu fiz ontem. É o bolinho mesmo. É um pandelózinho, É o bolinho. Olha, sem a calda, tá? Então, o que eu faço? Todo bem casado, ele precisa ter uma calda. Ele tem que ter a caldinha, ser úmido por dentro e fora ele ter essa crocância, olha. Você quer quebrar essa também? Como é que você faz a calda? A calda, leite de coco, um vidro de leite de coco de 200 ml e uma xícara de chá de açúcar refinado. Simples de tudo. Açúcar e leite de coco? Açúcar e leite de coco, só isso. Então, tirei do forno, bem quente, bem quentão mesmo. Eu tenho aqui a calda, misturo os dois e vou pincelar. Olha, esse daqui eu ainda não pincelei, olha, eu pincelo. Vou pincelando e vou jogar aqui, polvilhar açúcar refinado. O próprio açúcar que eu fiz a calda, eu polvilho em cima e deixo secar de 6 a 4 horas, tá gente? Isso daqui é imprescindível. Ele tem que secar, fazer a parte de secagem, porque ele vai ficar um doce fechado no papelzinho, então ele não pode embolorar, tá? A durabilidade do nosso bem casado, ele dura em torno de 5 a 7 dias, tá bom? E aí pra esse tempo de secagem que você falou que é importante, antes de embalar, geralmente essa secagem é por quanto tempo? De, no inverno, ele demora 6 horas. 6 horas, ele tá bem... Temperatura ambiente, vai deixar na forminha mesmo e deixar secar, ou até a pessoa assa cedo e a tarde recheia e embala. Então aqui, gente, eu tenho na receita, eu dei a opção de um brigadeiro branco, leite condensado, creme de leite, farinha e margarina, que nós vamos levar todos os ingredientes ao fogo e mexer ao ponto de um brigadeiro branco, ou o tradicional, que seria um bom doce de leite. Tá bom, Tati? Qual que você prefere? Doce de leite? Eu também. Então vamos lá. O que que eu faço? Olha, depois dele seco, tá vendo a crocância da casquinha? Tá? Então tem que esperar pelo menos umas seis horas. Tem que esperar de quatro a seis horas a partir da secagem. A nossa bolachinha, né? O nosso pão de leite. Sim, olha. Aí recheio. Só no centro, tá, pessoal? Olha, não preciso fazer o círculo com o recheio. Olha, eu coloco aqui. Ele tá bem sequinho. Olha a crocância da minha casquinha, tá? Ele tem que ter a crocância pra ele não sofrer a umidade e depois embolorar. Ok. Sempre pensando nisso, tá, gente? Porque o doce... Cuidados, né? O doce depois da festa, Tati, não tem sempre aquele marido que guarda o bem casado no bolso e leva, né? E todo mundo gosta de levar. Gente, se não é todo mundo, a grande maioria leva alguns docinhos e o bem casado depois. Leva, leva sim. E acaba comendo no dia seguinte, às vezes dois dias. Eu não, também. Eu acho que a maioria mesmo. Sim, sim. E é legal esses cuidados, né? Sim. O fato de não embolorar. Sim, eu tenho... Imagina, você recebe uma encomenda, embolora os docinhos, depois você não vai conseguir mais trabalho. Olha, aqui é a parte da embalagem. Eu trouxe alguns papéis, olha. Papel, celofane. Aqui eu tenho florzinhas, olha, que enfeitam o nosso doce em cima. Isso, quem sempre vai escolher é a noiva. Aqui um tercinho, olha, pequenininho, bonitinho. Uma graça. E aqui eu tenho que ter, Tati, olha, um contato, um telefone teu. Porque quem comer vai gostar. É legal, olha, uma marca, né? Sim, tem que ter. Um nome, uma etiquetinha. Olha, eu coloco aqui o papel e o celofane e vou fazer a parte da embalagem, olha. Eu já faço assim, eu pego a minha etiqueta e vou fazer a embalagem. Olha. Margarete Coulédano trazendo bem casado a receitinha clássica. Sim, olha, Tati, eu falo assim, bem casado na linha faça e venda e eu falo assim, que é uma ótima, excelente fonte de dindim, vamos dizer, né, de dindim. E é um doce muito tradicional, as noivinhas não abrem mão, né? Não tem casamento, um bom casamento não pode faltar o bem casado, tá? E não tem doce nenhum que vá substituir o bem casado. Geralmente, o pessoal, né, quando tem uma outra opção, mas vai junto, né? Tem que ter o bem casado, tem que ter. É isso mesmo. Olha, o nosso lacinho, um lacinho com uma fitinha de cetim, 45 centímetros de fita de cetim, tá? Aqui eu puxo, Tati, olha sempre pro transporte, na hora que ele estiver dentro da caixa, não sair o lacinho. Olha, e aqui a gente coloca uma florzinha, olha, um detalhe. Cola com a cola quente, olha que lindo, não ficou? Pronto, aqui a gente tem vários modelos de embalagem, nossa equipe vai mostrar mais uma vez pra ter um lindo. Aquela caixinha pra você, com uma joinha, você viu minha joinha de doce, olha. Que graça, olha que lindo, obrigada pela lembrança. Contatos da Margarete, nós vamos divulgar também, pra quem quiser tirar aí alguma dúvida, falar com a nossa convidada. Você falou, né, o bem casado, de fato, ele é muito tradicional. Inclusive, no meu casamento, eu fiz o bem casado e o mini pão de mel. Mas não abri mão do bem casado. Então, quem faz pra vender, gente, compensa muito, tá? Sim, sim. Vale a pena. Ah, e posso experimentar um pra finalizar? Pode, pode sim. Ó, e eu me despeço de vocês. Eita, docinho bom demais esse, né, Margarete? Eu sou suspeita. Uma dica pra vocês. Tchau.